Nesse momento eu peço que você respire bem fundo, leva as mãos ao coração e respire bem lentamente, profundamente assim ó, segure 4 segundos e solte um pouco mais demorado do que a sua inspiração, então respire bem lentamente, sinta o seu abdômen se esvaziando e agora vamos inspirar novamente bem lentamente sem pressa e profundo pelo abdômen segura o ar mais 4 segundos e solta bem lentamente, sentindo seu abdômen se esvaziando, sentindo seu corpo relaxando, faz uma pequena pausa e vamos inspirar de novo bem lentamente e profundamente segura mais 4 segundos e solta bem lentamente, sentindo o corpo relaxar, baixo ventre secando segura mais uma vez, segura mais 4 segundos e solta bem lentamente, de forma relaxada, sentindo o seu corpo responder a esse vai e vem do ar que entra, ativa o sistema simpático, nos traz a necessidade de agir, de se movimentar e do ar que sai através da expiração que promove o relaxamento, a desaceleração nos pensamentos, eu convido você a esse exercício simples, esse exercício simples onde você pode durante dez vezes no seu dia tirar três momentos, fazer três inspirações expirações bem lenta e profunda, isso é uma estratégia das pesquisas sobre psicologia positiva, que nesses momentos que nós teramos três respirações são aproximadamente dez segundos e nós simplesmente inspiramos profundamente e expiramos lentamente, nós estamos no presente e nós não estamos sendo sabotados por nenhum pensamento subconsciente que tende a nos carregar por caminhos de dor, de sofrimento, por pensamentos inúteis que muitas vezes apenas tiram nossa energia, então eu convido você a fazer esse exercício dez vezes por dia, inspirando e expirando, repetindo três vezes, repetindo três respirações e você vai repetir isso dez vezes por dia, buscando desfrutar desse momento de presença, onde o simples ato de respirar, ele conduzirá ao espaço, onde tudo pode acontecer, onde tudo pode acontecer, onde algo novo pode acontecer, onde algo novo pode desabrochar uma nova flor, uma nova perspectiva, convido você a confiar no seu corpo, a confiar na sua inteligência que você é inata para se conectar para se conectar às possibilidades divinas e infinitas que estão sendo disponibilizadas 24 horas para você, para mim e para todos nós, então vamos expirar mais uma vez para fechar, lentamente, inspira, segura, segura, conta até quatro segundos e solta, mais uma vez, segura quatro segundos e solta, uma última vez, segura, conta até quatro segundos e solta,